Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. E hoje vou trazer uma receitinha maravilhosa aqui de um molho de pimenta para o nosso canal. Vocês vão amar esse molho, gente, muito simples e muito fácil, tá bom? E é uma delícia. Logo após a nossa vinheta, fica com essa receita maravilhosa. Mas desde já, já peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, seu comentário, ativa o sininho pra vocês não perder nenhuma notificação, tá bom, gente? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo e bora lá com a receita. Olha, pessoal, pra essa receitinha eu vou precisar aqui dos 250 gramas de pimenta, dedo de moça, ó, Essas pimentas aqui, ó, grandona. Vou precisar de dois chás de molho de tomate, da preferência de vocês, da marca que vocês quiserem. Vou precisar de uma cebola e os seis dentes de alho. Vou precisar de uma colherzinha de sal pra saborizar o nosso molho. E orégano, a gosto, viu, gente? O sal também é a gosto. Então, bora lá com essas receitas, ó. Vou juntar tudo no esticador e vou bater, viu? Bolhinho simples e fácil de fazer. Rapidinho a gente tá com o moizinho pronto. Vou colocar tudo aqui e volto com vocês. Juntei tudo aqui e agora vou bater aqui até esse pimentão dissolver todo no molho de extrato, viu, gente? Bora lá. Pessoal, conserva pronta, ó, Ilha, pra vocês verem que delícia. Aí deu muita coisa. Olha, eu tirei a semente, viu? Se vocês quiserem tirar a semente, fica à vontade. Agora, se vocês não quiserem tirar, aí fica mais picante ainda, né? Porque a semente é a que dá mais ardor na conserva. Ó, deu bastante, ó, pra vocês verem. Agora eu vou arrumar uns vidros e vou colocar nossa receitinha. A hora que vocês fizerem, vocês me avisem aí nos comentários, viu, gente? Já peço pra vocês que deixem o seu comentário, a sua inscrição, o seu like, pra que eu venha trazer mais conteúdo no nosso canal aí, viu, gente? Ajuda esse canal a crescer aí, ó, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada a todos e um beijo e até o próximo vídeo. Até lá! Esse vidro aqui já tava com molho e eu vou colocar nele de novo, gente. Ó, pra dizer, ficou bem concentrado, ó. Tudo de bom. Obrigado.